Oi gente, aqui é a Carol, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou começar o vídeo de hoje agradecendo as mensagens que vocês têm deixado pra mim, mensagens muito carinhosas de apoio e suporte pra mim, pro meu canal, pra que eu continue fazendo mais vídeos pra vocês e isso é muito importante. E eu vou pedir mais uma coisa pra vocês também, se inscrevam no canal e deixam um joinha pra mim, aí eu vou ficar ainda mais motivada a trazer conteúdos bem legais pra vocês. E hoje eu vou começar com aquela série que eu falei com vocês, tudo que você sempre quis saber sobre suculentas e tinha vergonha de perguntar. O motivo que eu escolhi esse título é porque tem muita gente aí que tem dúvida, mesmo quem não é iniciante tem dúvida ainda de como fazer em determinadas ocasiões, ocasiões, tipo com os eônios, que tem muita, mas muita gente me perguntando mesmo, sabe? E então eu resolvi fazer isso porque a dúvida de um normalmente é a dúvida de vários. E a gente pode se sentir meio constrangido de perguntar, porque eu falo assim, ah não, essa pergunta minha é boba, não vale a pena perguntar, eu que não tô sabendo, eu que não sei cultivar. Então por isso que eu dei esse nome pra essa série de vídeos que eu vou fazer com vocês. E hoje eu vou falar sobre os eônios, sobre o período de dormência deles. Existem vários tipos de eônios, eu não tenho muitos aqui, mas eu tenho alguns exemplares bem bonitos aqui. Eu vou deixar o nome deles anotado aí pra vocês. O período de dormência dos eônios normalmente acontece quando começa a fazer muito calor. Eu não vou nem falar que é no verão, porque no Brasil, algumas regiões faz calor o ano inteiro. Então tem muita gente que não acerta no cultivo dos eônios exatamente por causa disso. Porque na região onde que vocês moram, pode ser que faça muito calor e eles não gostem. O período de dormência, pra quem não sabe, é quando realmente as plantas entram em dormência. Elas vão dormir literalmente, elas vão descansar. É quando as condições ambientais não estão favoráveis pro seu desenvolvimento. E como é que a gente descobre isso? A planta, ela para de crescer, muitas vezes ela vai se fechar, igual essa grenove aqui, ó. Ela já se fechou toda, tá protegida. Então agora, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou tirar ela do tempo, vou proteger, vou colocar ela num local mais fresco. Os eônios, eles gostam de temperatura entre, se não me engano, 10 graus, entre 10 e 25 graus. E a dormência não acontece só com os eônios no verão. Eu vou deixar uma lista de suculentas que também entram em dormência quando tá fazendo muito calor. E outra coisa também importante da gente saber, é que quando tá fazendo muito calor, mesmo as que tem crescimento no verão, elas também podem entrar em dormência. Por quê? Elas não estão encontrando um ambiente muito favorável pra elas. Então, elas podem se fechar e pra economizar energia, elas acabam entrando em dormência, pra sua própria sobrevivência. Os eônios, eles são monocárticos. Eles, quando florescem, assim, a haste floral vem do centro. Então, ele acaba morrendo. Mas, antes dele morrer, ele ainda vai viver muito tempo depois que deu essas hastes florais. Deu a haste floral central. Ele vai deixar muita, muita mudinha. E ainda vai durar aí vários e vários meses, podendo durar aí até vários anos. Eu tenho mais algumas espécies de eônios que eu também tenho dificuldade. Eles estão no CTI das suculentas. Eles estão sendo tratados. Então, quando eu falo sendo tratados, é que eu tiro eles do substrato. E, normalmente, eles já estão sem raiz mesmo. E aí, eu espero pra ver se eles estão em dormência. Ou se eles vão começar a emitir raízes. Se eles estão em dormência, não adianta, gente. Eles vão ficar ali sem raiz. Mas, normalmente, eles não morrem. O meu eônio tabuliforme, ano passado, no verão, ele entrou em dormência. E acabou acontecendo exatamente isso. Ele não emitiu raiz até o tempo começar a melhorar um pouquinho. Aqui eu tenho o castelo Paivai, que no verão passado também eu achei que eu tinha perdido ele. E deixei uma folhinha aqui junto desse e ele já voltou a crescer quando começou o tempo esfriar. Eu fiquei super feliz. Achei que tinha perdido. E, na verdade, está aí. Esse daqui também, esse pedacinho, essas duas plantinhas de ônibus kiwi. Também eu achei que tinha morrido, mas estão aí bonitinhas. Esse daqui é muito fácil da gente descobrir quando ele entra em dormência. Ele fica todo escuro. Quando ele está com esse centro mais verdinho, é sinal que ele ainda está crescendo. Então, quando ele escurece, eu sei que ele está em dormência. Aí, gente, é uma questão de observação que vocês têm que ter com a plantinha de vocês. Ver se elas estão crescendo, se elas ainda estão desenvolvendo. Muitas vezes no verão, não é porque é verão que todos os eônios vão entrar em dormência. Eles podem ficar ativos, mas com um crescimento mais lento do que o normal. Esse eônio aqui é o Moonburst. Ele estava muito lindo. Eu tenho foto dele lá no meu Instagram. Mas ele estava plantado com outro eônio. O outro eônio cobriu ele. E ele acabou perdendo a cor. E agora eu sei que para ele se recuperar completamente, provavelmente só depois do verão. Aqui eu tenho a forma cristata do eônio Sunburst, que é esse lindão aqui. E aqui eu tenho uma mudinha dele. que eu já reparei que parece que ela está começando a entrar em dormência. Porque como é mais novinha, ela é mais sensível. E outra característica, quando os eônios começam a entrar em dormência, é que as folhas vão secando. E aí eles vão ficando bem feinhos também. Então muita gente acha assim, Ah, minha plantinha está ficando tão feia. Começa a reparar se por acaso não é o período de dormência deles. Porque se for, não tem jeito. Eles vão ficar feinhos mesmo. Tem que ter paciência. E esperar mais um pouquinho. E eu vou pedir para vocês continuarem mandando suas dúvidas para mim. Eu espero ter esclarecido para vocês um pouquinho mais a respeito do cultivo dos eônios. Então quando tiver muito calor, vamos proteger eles. Nem que eles estiolhem um pouquinho. Não tem problema. Vamos proteger eles do sol. Eu tenho um vídeo aqui sobre... Eu fui visitar uma amiga, mostrei a coleção dela. Que é a Suculentas da Ju. Tem vídeo aí no canal. Vou deixar o link aqui no... Na descrição desse vídeo. E ela cultiva os eônios dela só na claridade. E os eônios são lindos. Inclusive esse daqui foi ela que me deu. Aí está bonitinho, ó. Então o que eu faço quando eu percebo que eles entraram em dormência? Eu tiro da chuva e protejo do sol forte. E eu vou terminar o vídeo de hoje com essa imagem linda do eônio kiwi. Bem vermelhinho. Gente, eu não passo nada. Eu não uso sal amargo. Tá? Isso daí é como eu cultivo mesmo. E eu uso sombrite vermelho que eu acho que também tem ajudado bastante a ficar com essa coloração linda. Aqui eu tenho um outro. Então tá aí. E eu tenho até uma inscrita que falou que o marido dela acha que eu pinto as plantas. Mas eu não pinto. Tá bom? É tudo a natureza mesmo que fez. Então, não esqueçam de dar um joinha pra mim. Se inscrever no canal. Compartilhar nas redes sociais. E deixar suas dúvidas aí pra mim. Um grande beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.